Landim abre o jogo sobre Nicolás de la Cruz e confirma uma informação antiga aqui do canal que na época que demos essa exclusiva muitos não acreditaram, mas é verdade, uma hora ela aparece e o presidente Rodolfo Landim está confirmando tudo que foi falado pra você, meu amigo, pra você, minha amiga que acompanha e acredita no nosso trabalho. Quero pedir o seu like, seu compartilhamento, a inscrição nesse canal, no botão vermelho aqui de baixo, ó. Se inscreva aí, dá aquela força que é muito importante, nós vamos falar de tudo, vamos falar sobre lateral direito, vamos falar sobre a situação do de la Cruz, vamos falar sobre Felipe Luiz uma informação de bastidores muito forte, como dirigente no departamento de futebol do Flamengo, Landim tem intenção. Compartilha esse vídeo e bora para as notícias do Flamengo. Meus amigos, sobre a situação do Nicolás de la Cruz, direto e reto sempre enrolação. A gente tá bem antenado com tudo que vem rolando, a gente tá sempre tentando buscar informações atualizadas pra vocês. ontem mesmo eu conversei com uma pessoa e a pessoa me pediu o seguinte, Luiz, espera sexta-feira acabar essa reunião, eu vou apurar fundo e vou te passar detalhado tudo que de fato está rolando, quais são os nomes que o Flamengo vai de fato, porque tem muitos nomes saindo também pra poder despistar, tem nome que realmente o Flamengo tem interesse e acaba vazando, a gente vai falar aqui pra vocês, mas espera sexta-feira que teremos uma definição total daquilo que realmente será a situação do Flamengo. Então a partir de sexta-feira, a partir dessa reunião, as coisas vão intensificar dentro do Flamengo. Sobre a situação do de la Cruz, meus amigos, é muito importante, a gente tá sempre aí buscando detalhes, atualizando vocês. A informação que a gente tem da situação do Nicolás de la Cruz, a ideia do Flamengo é comprar o jogador parcelado. O que nos passaram foi, o River já topou negociar o jogador de forma parcelada, só que está discutindo com o Liverpool e com o seu empresário a questão lá dos valores, porque o River quer ganhar mais dinheiro. Se não chegar num consenso entre eles, pode ser que o River mude tudo, tá? Mas o que tá pegando agora é eles chegarem num consenso de valores, porque o Flamengo tá disposto a pagar até 17 milhões de dólares, ordem do presidente Rodolfo Landin, que já autorizou o Bruno Espinto, como vocês sabem, fazer a proposta. É bom frisar, porque depois as pessoas não dão crédito pra nossa informação. Vem trazendo várias informações aí, como o próprio Léo Ortiz e outras pessoas levam crédito, mas a gente continua aqui trabalhando. O Landin, meus amigos, se reuniu com um grupo político, o grupo político até que participa, o grupo político do Marco Braz e do Cacau Cota. E o Landin foi perguntado sobre a situação do Nicolás de la Cruz. E ele confirma uma informação, vou pegar o trecho aqui, que a gente passou pra vocês aqui e muita gente desdenhou da informação, tá? Mas é como a gente fala, a verdade uma hora ela aparece. E tá aí, ó, ela tá aparecendo novamente aquilo que a gente vinha falando pra vocês. Uma coisa é quem tem informação, outra coisa é a pessoa não ter informação e querer desmentir a pessoa que tem informação. Aqui, vamos pegar a fala do Landin? Olha só o que o Landin falou, ó. No caso, ele tá falando da última janela, tá? Por que o Dela Cruz não veio? Olha só, no caso do Dela Cruz, a gente estava disposto a pagar a multa. Já quero parar por aqui. No caso do Dela Cruz, a gente estava disposto a pagar a multa. Falei pra vocês que o Flamengo estava disposto a pagar a multa naquela época. Mas teve canais, vocês sabem quem é, e vocês têm que cobrar essas pessoas. Pô, você falou que desmentiu lá o outro canal, falou que não ia pagar. Olha o que o Landin falou. E aí, o presidente está mentindo? É capaz dessa pessoa falar que o presidente está mentindo que é cara de pau. Mas, como falamos, o Landin estava disposto a pagar a multa. Tentando regatear um pouco e baixar um pouco o preço. Mas, estava numa negociação com o River, não teve conversa. O River disse, a gente tem total interesse no jogador e a gente entende que deveria ter negociado uma multa mais alta. Olha o River se arrependendo pelo valor da multa, tá? A gente precisava, além disso, ter o jogador querendo vir. Olha isso aqui, ó. Preste bem atenção, hein? Quando estávamos fechando a janela, quando estava fechando a janela, o River estava disputando a vaga com o Internacional da Libertadores. E ele queria muito continuar para poder ganhar a Libertadores. Gente, isso aqui é aquela informação que trouxemos para vocês lá atrás. Quando eu falei para vocês, o Flamengo, antes de fechar a janela, avisou ao empresário Paco Casal que iria efetuar o valor da multa para o De La Cruz. Isso foi informação que trouxemos para vocês. E o jogador avisou o Flamengo que estou concentrado para o jogo contra o Internacional. Agora não tem como sair. E o próprio Landim está confirmando o que falamos. Que o jogador estava concentrado naquele momento e não quis sair. E o Landim fala, quando estava fechando a janela, o River estava disputando a vaga com o Internacional da Libertadores. E ele queria muito continuar para ganhar a Libertadores. Eles achavam que tinham a chance de ganhar. Você não consegue atrair o interesse do jogador naquele momento. Porque ele estava muito motivado a continuar lá por causa da Libertadores. Confirmando a nossa informação que trouxemos lá atrás. Que o Flamengo, antes de fechar a janela, sinalizou ao Paco Casal. Aviso o De La Cruz que iremos pagar a multa. E o próprio jogador falou, agora não tem como sair. Estou concentrado para o jogo do Internacional. Não irei sair nesse momento. Então, no último momento antes da janela fechar, o Flamengo sinalizou que iria pagar a multa. Mas o atleta avisou que naquele momento não sairia mais. Culpa do Brás que ficou lá olhando o Endo, olhando o Claudinho, rodando e acabou não dando. E aí ele é perguntado, mais recente, vocês ouviram falar do De La Cruz de novo. Pois bem, a Libertadores acabou. E ele está fora da Libertadores. Quem sabe? Então, está aí o Landim, né? Jogando aí, deixando bem claro. Na questão do De La Cruz, já falamos para vocês. É o principal nome. O Flamengo está forte. Muito forte na sua contratação. O jogador quer muito jogar no Flamengo. Então, situação do De La Cruz, galera. Muito bem encaminhada com o Flamengo. Dentro do Flamengo, nos bastidores, no dia a dia. Quem está lá, constantemente, passa a informação para a gente que, olha, a empolgação é grande. Só passar essa reunião de sexta-feira. O De La Cruz tem dois títulos aí para disputar. Ele está focado nessas duas taças aí. O Flamengo só está aguardando também esse tempo. Passando, vamos lá para cima. Ver o que o River vai decidir com o Liverpool, com o empresário, com o intermediário. Dentro da proposta que o Flamengo está disposto a efetuar até 17 milhões de dólares. Dando o sinal verde, a gente vai para cima e resolve a situação. Ah, Luiz, e se o River mudar de ideia? Não cheguei no consenso aqui e não quero. Já falei para vocês. O próprio Landinho já avisou. O Flamengo, desde a janela passada, estava disposto a pagar a multa do jogador. E muitos falaram que o Flamengo não pagaria a multa. Está aí a informação sendo confirmada. A verdade é uma só. Vamos falar de lateral direito no Flamengo? Muitos têm perguntado aí sobre a situação do Gonzalo Montiel, hein? Meus amigos, sobre a situação do Montiel, né, cara? Um lateral que toda janela de transferência, o nome dele é ligado ao Flamengo, né, cara? E mais uma vez, só que dessa vez vindo uma notícia que começou a surgir dos portais argentinos, falando sobre o interesse do Flamengo, assim como o interesse do River, o time do Benzema, hoje lá, comandado pelo Marcelo Gadiado, que tem interesse no Montiel. Cara, a situação do Montiel, meus amigos, o Montiel, desde que saiu daquele River campeão, Montiel é um cara que não conseguiu performar mais em alto nível. O mais que você está vendo aí na foto, né, o Montiel comércio, campeão argentino, o cara que bateu o último pênalti decisivo, todo mundo só fala isso, mas pouca gente fala que o empate se deu porque o Montiel botou a mão na bola. E quase que o time sai derrotado. Pouco se fala que o Montiel estava chorando antes do jogo acabar, porque ele colocou a mão na bola que gerou o pênalti. E foi lá, no último, bateu o pênalti, realmente aconteceu. Como no Sevilla também, bateu um pênalti importante, Sevilla sendo campeão. Só que um jogador, galera, dentro de campo, tirando o lado de bater pênalti, porque se a gente está falando de um jogador para bater pênalti, a gente não pode retomar do Goibigol. É um jogador que bate pênalti como ninguém. E a gente tem que analisar, e a performance dele dentro de campo? O Montiel não vem jogando bem, não vem atuando, não vem conseguindo atingir um nível alto desde quando saiu do River. No Sevilla, roda a roda e não consegue se firmar. Nem o Sampaoli, na época que trabalhou com o Sevilla, trabalhou com ele, usava ele numa situação lá de linha de 5. Quando o Sampaoli veio para o Flamengo, ele foi oferecido. O próprio Sampaoli na coletiva falou, Montiel que trabalhou comigo lá? Não, confio no Wesley, no Varelo e no Matheusinho. Ele preferiu os três jogadores que tinha no Flamengo do que o Montiel. E agora, novamente, então é o nome, meus amigos, que, sendo bem sincero, tem uma história muito bonita, muito grande no futebol, mas o Flamengo hoje, dentro das características, até que o torcedor do Flamengo gosta, o Montiel tem características igual do Varela. Não faz sentido contratar o Montiel tendo o Varela no elenco. Vai se desfazer do Varela? Vai trazer o Montiel e ficar com o Montiel e o Matheusinho? É uma outra realidade. Então, o Flamengo em si, o Vene Casagrande conversou com o dirigente do Flamengo que trouxe essa informação, que o nome foi negado, a princípio não tem nada, não há um interesse no atleta. O Flamengo procura um lateral direito jovem para chegar e ser titular incontestável. Eu não acho que Montiel é esse jogador. Não acho que é nenhum bag, deixando bem claro, acho que tem suas qualidades, apesar que é um jogador que não está conseguindo se firmar. O Montiel vive de um passado de glória, mas futebol que é bom, ele não vem conseguindo performar. Luiz, será que no Flamengo ele conseguiria recuperar o bom futebol? É uma aposta. O problema é, tu vai fazer um alto investimento numa aposta de um jogador que já está desde 2019, que não vem performando em alto nível? Vale a pena fazer esse investimento alto? Eu, sinceramente, acho que não, tá? Acho que tem outros nomes aí que vêm jogando melhor que o Montiel. Gostaria de saber a opinião de vocês, deixa aí nos comentários, que é muito importante. E ontem o jornalista David Shark, né, cara, confirmou uma informação que a gente vem falando para vocês aí, dentro daquela lista, o nome do Juninho Capixaba, né, cara? Um nome que a diretoria gostou muito do jogo do Bragantino no Maracanã, principalmente a performance do Juninho Capixaba. O Tite, sua comissão técnica, gostou demais do atleta, chegou a elogiar o Juninho Capixaba na coletiva, falamos isso aqui para vocês, trouxemos essa informação dos bastidores do Flamengo ali, até antes da coletiva do Tite. E é um nome que está no radar do Flamengo, o Flamengo tenta também, pensa em reforçar a lateral esquerda, tem a questão do Alexandre também aí, né, que está no radar. O Juninho Capixaba é um nome que agrada muito a diretoria do Flamengo. O Flamengo está analisando, tem o Léo Ortiz, né, que é um plano A lá da diretoria para a defesa do Flamengo, o Flamengo vai forte em cima desse atleta, tá? O Arana era um nome em consenso, um nome aprovado por todos, mas o Arana acabou renovando. O Flamengo ainda tem essa esperança no jogador. Ah, se for dentro de um Valores aí que dá para pagar, imaginar quanto que pagaria no Juninho Capixaba? Sete milhões? Quanto você quer no Arana? Dez? Olha, eu acho que vale a pena fazer um esforcinho maior e buscar o Arana. O Arana é um desejo dentro da diretoria do Flamengo, do Tite, todo mundo ligado ao futebol do Flamengo. Mas o Juninho Capixaba é um nome que agrada muito, a gente vem falando desse jogador, o Flamengo está no mercado e, como eu falei, a partir de sexta-feira dessa reunião, a gente vai ter informações atualizadas e concretas. Qual segmento o Flamengo vai? Para onde o Flamengo vai? Para a gente não ficar aqui também jogando nomes ao vento aí, muitos nomes estão realmente aparecendo, mas qual de fato o Flamengo vai buscar? Então a gente vai ter essas informações atualizadas a partir dessa reunião com o Tite, que é onde será definido todo o cenário do Flamengo. E para finalizar, quero falar sobre a situação do Felipe Luiz, jogador elogiado por todos aí, várias pessoas que trabalham no futebol elogiam demais o conhecimento do jogo do Felipe Luiz, o conhecimento tático, técnico, mental, cognitivo do atleta, um jogador muito inteligente, o próprio Jorge Jesus, que arrascou a elogia ao Felipe Luiz, o Landim irá indicar o Felipe Luiz, vai conversar com o Felipe Luiz para ver se ele topa o cargo de gerente técnico. Provavelmente ali na função do Fabinho, do Juan, trabalhando diretamente com o departamento de futebol, tendo uma pessoa que entende de fato de futebol na diretoria do Flamengo, juntamente ali com o Marco Brásio e o Nespinto, e trabalhando junto com o Tite. O Landim, a ideia do Landim, enquanto o Felipe Luiz está nesse processo de tirar ainda essa licença da CBF, ele trabalhar nessa função dentro do Flamengo. Se o jogador topar, o Landim irá conversar com o Tite para também saber quais planos o Tite tem no jogador, e o Tite tem outro pensamento ali do atleta. Eu gostaria muito de ter o Felipe Luiz nessa posição, nessa função, acho que seria bacana para o Flamengo ter uma pessoa para auxiliar, uma pessoa que entende de fato, para poder discutir ideias de jogo com o treinador, com os jogadores, busca de jogadores no mercado da bola, ele ter uma voz ali também, de fazer uma análise fria em cima do atleta, para entender como aquele atleta será inserido no contexto, dentro do modelo do treinador. Isso é muito importante. O Landim vai conversar com o jogador aí, entender se o jogador tem realmente o desejo de atuar nessa função. Deixa aí nos comentários o que você acha sobre essa indicação do Landim, eu acho muito importante, a pessoa até me perguntou ontem, eu falei, olha, eu acho que foi a melhor coisa que o Landim fez em 2023, de indicar o Felipe Luiz para essa função, seria top demais que ele aceitasse. Deixa aí nos comentários, deixa o like, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, e lembrando que daqui a pouco, tá? Meio dia e quarenta, estaremos ao vivo aqui no canal. Abraço a todos, saudações, cubro negras. Fui!